FAAAALA GALERA DO FIFO DO E DO AI GAMES E SOMOS DE VOLTA PARA MAIS UM VÍDEO DE ULTIMENTIN, DE FIFOA 21 NÃO SEI AQUI DE REACT, NÃO SEI, UM POUCO DE CADA VOU TRAZER PRA VOCÊ O SEGUINTE, RAPASIADO TAMO PASSANDO PELO QUIDA NESS DÍAS E AÍ EU VI UM CARA JOGANDO NA VIDADE UM CARA NÃO, UM PROPLAY DE FIFOA JOGANDO E EU FICKEI ASSUSTADO COM A GAMEPLAY QUE ELE POSTOU SÃO 50 SEGUNDOS DE VÍDEO E CARA, EU FICKEI CHOCADO EU FICKEI CHOCADO COM O BOM USO QUE ELE FAZ DOS DÍBLES NOVOS DO PLAYER LOCK, SÃO COISAS QUE FORAM ASSORADAS NO FIFOA 21 E EU FICKEI SEM ENTENDER, MÃO, SEM ENTENDER VENDO O CARA FAZENDO E EU QUERIA TRAZER AQUI PARA VOCÊS, MOSTRAR O QUE ELE FAZ E FUTURAMENTE TAMBÉM TRAZER ALGUM PROPLAYER ENSINANDO PRA GALERA COMO ELE FEZ ISSO PORQUE VOCÊS SINCERO, EU NÃO SEI FAZER EU VOU TRAZER AQUI ALGUÉM PARA ESPIGAR PARA VOCÊS PORQUE ESSE CARA AI TÁ IGUAL O BRUHENRIQUE EM OUTRO PATAMAR, TÁ BIZARRO ENTÃO É O SEGUINTE, VOU PEDIM PARA VOCÊS DEIXAR O LIKE SE INSCREVER E COMPARTILHAR MANDAR PARA OS AMIGOS QUE VOCÊS DEIXAR A GENTE SOCIAL É MUITO IMPORTANTE ARROBA CASIMIRO ARROBA EYGAMES MEU CARAL NO YOUTUBE, CASIMIRO TAMBÉM SE INSCREVE LÁ, É MUITO FÁCIL E É DE GRAÇA ENTÃO BORA DIRETO PARA O VÍDEO VAI SER UM POUCO MAIS CURTO ESSE VÍDEO MAS VAI VALER A PENA PORQUE ESSE CARA É ABSURDO BORA BOM RAPASIAS JÁ TAMBÉM AQUI NO VÍDEO VOCÊ PODE PERCEBER É... QUE EU BAIXEI ESSE VÍDEO A gente tá num player aqui, obviamente ESSE CARA AQUI EM CIMA É O DOCTOR NIGHTWATCH SE NÃO ME ENGANO E FOI O CAMPEÃO DA E-CHAMPIONS LEAGUE QUE A GENTE NARROU NO ESPORTE INTERATIVO EU E O TÁVIO NETO O ESTAGIÁRIO TAMBÉM TAMBÉM A GENTE NESSA E... E... Ele era meio low profile Assim, ele era meio tranquilão Um cara mais sereno É... Não tinha nenhum time na época Ele acha que tava free agent Hoje ele faz parte da equipe da Footwish Que é um site de FIFA E... Tá até aqui, ó Eu acho que aqui, ó Vocês estão vendo meu mouse? Não estão? Ó, ó, ó Tem um checão Tem um checão ali dele Que ele ganhou alguma coisa ali Mas aparentemente isso aqui Não era o FIFA 20 não Ou era o FIFA 20 Parece ser um FIFA 19 FIFA 18 Enfim Não vem ao caso Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, cara Porque eu me assustei Com o que eu vi Eu vou ficar voltando várias vezes Pra galera tentar entender comigo Pra eu entender com a galera O que ele tá fazendo É... Dar uma destrinchada nisso Vambora Ele tá jogando um Division Rivals aqui Com o time dele Que já é muito bom Você pode perceber o Mané Ele daqui a pouco vai tocar essa bola pro Neymar Obviamente ele tem grana Colocou grana no jogo Porque ele é um profissional É... Mas isso não tira Nem um pouco O talento A qualidade de jogo dele Vamos dar uma olhada Olha isso 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 Olha a carinha dele Olha a carinha dele Carinha dele de filha da... Cara O que que aconteceu Eu vou ficar voltando, irmão Olha só Ele tá com a bola Ele tá... É... Ele pega o Mané com a bola Toca pro Kantê Toca pro Kantoná E toca pro Neymar E aí ele fala Vamos ver o quanto o Neymar é bom E a partir daí, cara É um show de drible Você pode virar pra mim e falar assim Casimiro Mas esse cara que tá marcando Ele é um pão Ele é horroroso Ele é do meu nível Esse cara deve ser Deve ser melhor que eu Porque assim Eu ia ficar em pânico Ele pega essa bola com o Neymar Ele já dá uma gingada Driba Puxa pra trás Ó Elástico Puxa de novo E dá o drible novo Aqui Esse aqui é o drible mais impressionante Porque além dele dar o drible novo O drible novo Vira um drible da vaca Que ele ajeita com o... Com o... Com o pé pra trás E dá meio que uma letra Olha só Ó Vocês repararam? Ó Ó E aí fica mais bonito, né? E aí fica mais bonito E aí fica fácil finalizar Se você voltar aqui Nos dribles normais São dribles antigos, né? Ele dribla normal Ele dribla normal Esse drible aqui é novo Esse drible aqui é novo Que é essa ida pra frente e voltar Ó Ó Ele vai e volta pra trás A bola fica parada Ó Agora Ó E aí ele vai pra frente E já retorna E a bola fica parada E aí ele vem Elástico Vem trazendo Dá o drible novo Que tá muito forte Muito efetivo Se a galera quiser Comenta aqui embaixo, cara Deixa bastante like Que a gente traz aqui Alguém ensinando pra vocês Algum pro player, obviamente Porque Eu sou horrível E não sei te ensinar Desculpa Então eu vou aprender Com vocês Tá? E aí ali Neymar cara a cara Com o olhão É muito fácil, né? Ele já faz o gol Já parte pra galera Fica com essa carinha aí De Humilhei mais um Né? Bom Essa segunda gameplay aqui É Ainda É com o mesmo adversário? Deixa eu dar uma olhada Coitado É É com o mesmo adversário Ele Vai ensinar Vai mostrar pra gente O player O player O player É complicado O player lock Que é você o quê? É É mais uma Uma nova adição Da EA no jogo Que você seleciona O jogador Que você quer Tocar E você Começa a conduzir ele Sabe? Você começa a mover O seu jogador Como se você estivesse Jogando em dupla Com um amigo seu Vocês vão entender aqui Você seleciona o jogador No R3 E muda no L1 O jogador que você quer Ou muda no analógico Então Mais uma vez Se a galera quiser Eu trago aqui alguém Pra explicar pra vocês Como faz Eu não sou a pessoa Mais indicada pra isso Eu vou te explicar mal Eu não quero fazer isso Com a galera Eu quero ensinar E aprender ao mesmo tempo No momento No momento Eu tô Em choque Apreciando Então ó Dá uma olhada Ele pega essa bola Com o Kantê Dá no Jordi Alba E aí ó Toca no cara Ele já Tá vendo? Ele tava com o botãozinho Em cima do Jordi Alba Você percebe? Fica um losango Em cima do jogador Ele tá selecionado Com o Kantona agora Quem vai conduzir O Neymar aqui Esse aqui Eu acho que aqui é o Neymar O Neymar Não, aqui não é o Neymar não É, aqui é o Neymar sim Quem vai conduzir o Neymar É a máquina Ó Ó Ó Ó A máquina Tá com o controle do Neymar E aí ele dispara Com o Kantona Ele puxa esse marcador aqui A máquina Puxa esse computador Esse marcador Pra acompanhar o Kantona Junto com esse E aí Fração de segundo Ele muda o player lock Para o Rashford E dispara Olha só E é isso E aí vem embora Ele até ri Ó Ó Dá uma ligada Deixa eu voltar aqui mais Pera aí Deixa eu voltar Ó Ó Ativou o player lock Tocou E vai selecionar o Kantona Enquanto a bola tá chegando A bola chega no Neymar Ele seleciona o Rashford E aí dá a bola nas costas Na marcação E aí vai embora E aí vai embora Casimiro E agora E agora o que ele faz Novamente ele vai usar o player lock Ele vai pegar esse Kantona ali Vai selecionar ele E vai desgarrar ele da marcação Como se você estivesse jogando Um pro clubes com o seu amigo Como se você estivesse jogando Com um amigo mesmo Um co-op No individual Ele pega Já selecionou E já desgarrou da marcação Obviamente o Kantona Ele vai levar vantagem sobre os zagueiros Ele é um excelente atacante Mas se você tiver um atacante Um pouco mais barato Mas que seja muito bom O Richardson O Richardson O Vard O próprio Rashford Não sei O cara mais rápido Você vai conseguir fazer isso com tranquilidade Então ele seleciona o Kantona O cruzamento Na hora do cruzamento O cara já sabe que vai tomar o gol Não tem o que fazer E aí é fácil pro Kantona Mais uma vez ele faz essa cara aí De É muito fácil Mas cara Não deve ser tão fácil não Não deve ser tão fácil não Deixa eu dar o play na jogada inteira aqui Porque eu fiquei picotando ela inteira E ela é bem bonita Ela é fluida Ele não para um segundo De criar jogadas Olha só Ó Ó Cantê Pro Jordi Alba Dá a bola aqui no Neymar O Neymar tá de meia Ele seleciona o Kantona Já puxa o Kantona E já dá no Rashford O Rashford é muito rápido Vai engolir o Walker na velocidade E aí ele já seleciona o Kantona Fácil, fácil Muito fácil Pra ele fazer isso Olha a carinha dele Olha a carinha que ele faz Que filha da puta Olha só É Mais uma vez Ó Mais uma vez Olha lá Olha lá Olha lá Ó Ó Selecionou o Neymar O marcador vai puxar Ele vai abrindo espaço Aos poucos na zaga E aí pega o Kantona De novo De novo Ó Dá a bola no Kantona O Kantona lança o Mané Ó da mente Os jogadores Tem um time muito bom Mas assim Bola no Mané Ele dispara Ele seleciona o player lock Ele loca o Neymar Ele desgarra o Neymar Ele vê que não dá Pra cruzar pro Neymar E aí ele fala Bom Eu vou buscar esse passe Então no Kantona Ele desgarra o Kantona Na marcação E aí é muito fácil O Kantona vai rodar E vai fazer o gol Com facilidade E olha só Tá 4x2 o jogo aqui Ele tava tomando Um calorzinho Sensacional Cara Sensacional O vídeo acaba por aqui É um vídeo de 50 segundos dele Mas que eu fiquei bem impressionado Cara Eu vou deixar rolando aqui Ao fundo Mutado Pra Pra finalizar esse vídeo aqui Eu não sei se vocês gostam desse formato Deu reagindo a esses vídeos Trazendo essas coisas que eu me impressionei na internet No Twitter principalmente E trazendo aqui pra vocês Cara Eu achei sensacional esse vídeo Eu achei uma forma de mostrar pra vocês Que Enquanto você acha que Fulaninho O ciclaninho Tava jogando muito Tem um cara que tá Jogando pra caceta Então tem alguns comentários Nesse tweet dele Falando Irmão Calma Tá no terceiro dia de jogo ainda E ele parece não tá ligando Cara Ele joga demais Obviamente É um jogador profissional Mas que tá em outro nível de gameplay Assustador Então é isso Cara Vocês querem que eu traga Como faz isso na prática Aqui pra vocês Eu posso trazer Ensinar Não eu Mas um próprio Ensinar pra vocês E eu aprender junto com vocês Beleza? Deixa aquele likezão Se inscreve Compartilha Mano pros amigos Segue a gente Se inscreve em redes sociais Que é muito importante ArrobaCasimiro ArrobaEGames E ó Com essa carinha dele aqui Com essa carinha dele aqui Cadê? 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 Com essa carinha dele aqui Eu vou ficando por aqui Um abraço Que todos Tenham os ensinamentos bons Desse FIFA aqui E que a gente jogue assim Pra ganhar dos nossos amigos E dos nossos inimigos Tchau